Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Leto do Biscoitos, eu sou o Calisto e hoje eu vou fazer mais um segmento de jogos. Quem é que se lembra dessa belezura aqui? O Kinect do Xbox 360, hein? Hoje já tá um pouco empoeirado, coitado. Duas gerações já se passaram, né? Pra quem lembra ou pra quem não se lembra, o Kinect foi meio que o Sega CD da Microsoft, né? Final da vida útil ali do Xbox 360, que era um sucesso de vendas, a Microsoft tentou apocanhar um pouco do mercado de pessoas, dos jogadores casuais que estavam saindo do Nintendo Wii e migrando pra plataformas um pouco mais hardcore. E aí, pra fazer meio que uma ponte, eles apostaram, mas foi um all-in no Kinect. Toda a produção de jogos no final da vida ali virou jogos do Kinect. Tinha o Kinect de tudo, é um negócio maravilhoso. Olha o cara ganhando pão aí. Eu não vou ligar porque vai dar muito trabalho esses vídeos aqui, eu não faço nem rotejo, eu só ligo a câmera e eu vou falando. Mas o Kinect era aquele aparelhinho que, né, pegava seus movimentos, se você conseguia controlar a HUD do Xbox. Não funcionava 100% do tempo, né, digamos assim. Mas, cara, eu vou dizer aqui que foi uma novidade que eu gostei muito. Assim que entrou, acho que esse aparelho saiu, acho que por 500 reais, né, porque ele foi lançado. E eu juntei a grana pra ir pegar porque essa era uma novidade que eu queria muito ter. Eu não tinha o Nintendo Wii, fiquei de fora aí dos jogos, e aí eu queria entrar nessa vibe de jogos por movimento, né, que foi um negócio muito grande nessa geração. A Sony também lançou o PlayStation Move, né, pra tentar competir mais diretamente. Era realmente um Wii em auto-desenição, o PlayStation Move. E acabou virando o PlayStation VR hoje. O Microsoft até tentou fazer o Kinect 2.0 no Xbox One, mas o tiro acabou saindo pela culatra porque ele deixou o console mais caro do que o PlayStation 4 na época, e toda aquela parada de TV e conectividade, que zoou um pouco a imagem da marca, né, acabou afetando as lendas do console. Xbox, watch TV. TV, TV, TV. Hoje eu quero aproveitar pra relembrar alguns dos jogos que tiveram aí na vida do Kinect. E diferente da opinião geral, eu já vou adiantar que eu gosto da maioria dos jogos, por pior que eles sejam, eu gosto de trecheira, porque eu adoro coisas treche que funcionam. E eu vou começar com um clássico, que é o Dance Central. Dance Central é um jogo de dança que foi... Às vezes eu acho que o Kinect foi feito pra isso aqui, porque era muito bom, assim, então, manualzinho, que tinha manual, gente, no jogo, olha só, que maravilhoso. Tinha também esse negocinho pra você calibrar o sensor do Kinect. Eu ligava, né, fazer a mãozinha assim, calibrar o sensor. Esse aqui, como era o primeiro, ele tinha diversas limitações. Mas você, o modo multiplayer dele era bem fake, assim, né, você podia ter mais duas pessoas dançando junto com você, mas não era na Office, porque o Kinect mal registrava as pessoas estavam ao seu lado, era uma experiência muito single player. Isso foi melhorando no Dance Central 2 e 3, né. O diferencial do Dance Central, da Harmonix, né, pro Just Dance da Ubisoft, é que ele tem coreografias mais parecidas com as músicas originais, né, às vezes até feitas pelos próprios artistas e tal. Mas o Dance Central é um jogo muito legal. Eu lembro que eu passei muito tempo dançando em casa, a gente tinha que abrir todo esse quarto aqui, porque o Kinect precisa de muito espaço, né, ele é muito duloso pelo espaço. Mas se você tiver um 360 aí, dando bobeira, eu recomendo até hoje, qualquer um dos... bem central, 3 principalmente, né, porque ele é o mais refinado, capta melhores movimentos. Outro jogo que foi lançado foi meio que o mascote do Kinect por um tempo, que é o Guns Twinger. O nosso jogo, inclusive, saiu aqui com o Fruit Ninja Kinect. O Fruit Ninja Kinect, né, muito lembro do Fruit Ninja. Quando a gente vai cortando as coisinhas no iPad, nos tablets, a versão do Kinect é muito legal, né, ele pega muito menos movimentos do braço, assim, tá, porque só precisa pegar o braço, né, não precisa pegar o portão inteiro. E esse jogo faz algo semelhante também, porque o Guns Twinger, você controla uma marionetezinha. E funcionava assim, né, uma mão você controlava a marionete, e a outra mão você controlava a pistola dele, e você mirava os inimigos assim na tela, né, disparava. É triste, porque a Microsoft, inclusive, comprou um estúdio que fez o Guns Twinger, né, eles faziam jogos bem legais, e meio de zoeira, assim, meio de comédia. No Xbox One, acho que eles lançaram, logo no lançamento saiu aquele jogo que chamava LocoCycle, mas no final da era 360, pro início da era do Xbox One, Microsoft estava bem mal das pernas no que eu vi de jogo, então o estúdio acaba sendo fechado, né. Olha só, tem mais um manual aqui, não lembrava mesmo disso, manual assim, só tem nada aqui. Mas, pelo menos, ele me explica como é que você joga. Esse jogo, ele é muito repetitivo, na verdade, eu comprei achando a ideia ótima, o começo é super legal, mas ele não sabe muito bem o que fazer depois, quando tem esse plot dele, de você controlar a marionete, né. Acho que a gente vai aprimorar um pouquinho mais, eu acabei de dar uma sequência pra ajudar, mas acho que poucos jogos tiveram sequências no que eu acho. Nesse homem poderia se encaixar. É um herói do mundo do mundo, o taco sin piedal, o Deathbringer sem a mercê. Cada bite trouxe uma clareza de foco, uma vontade resolução. Os que gostavam de ele, seriam sempre chafados. O segundo jogo que eu tenho aqui, que é muito interessante, digamos assim, é um jogo do Sonic, lançado exclusivamente pelo Kinect, que é o Sonic 3 Riders. Lembra dessa série do Sonic Riders? O jogo de corrida do Sonic, né? E esse aqui tem o Sonic R de novo, que tem os skates, e nesse daqui você controla com o Sonic e a sua turminha usando seu corpo, e funciona péssimo, péssimo, esse aqui tem uma nova legal, ó, não é colorido, mas aí é só, tem todas as explicações dos movimentos aqui. Mas eu gostava pra caramba desse jogo aqui. Você ficava de lado pra controlar o personagem, né, no skate voador, e você batia o pé pra ganhar impulso, ele ficava mais rápido, e você pegava uns itens, tipo Mario Kart, sabe, você pega uns itens, assim, e cada item pra você soldar você precisava fazer um movimento. Atirar uma coisa no inimigo, um itemzinho que é de latinha de spray pra você ganhar mais velocidade, cada um tinha um movimento, né? O ruim é que os movimentos não eram muito bem detectados, principalmente porque você tinha que ficar de lado pra jogar. O Kinect, ele precisa ver seu corpo inteiro pra fazer os pontos, né, das mãos, dos pés e da cabeça, e aí o jogo acabava se confundindo. Mas uma coisa legal é que dá pra jogar de dois esse jogo aqui, e eu, eu joguei bastante, pra ser bem sincero. Tração aqui que mostra que você precisa ter, separar um, um andar de um prédio inteiro pra poder jogar, beleza, ele é muito fácil. Aí a tela dividia, isso aqui era legal, a tela dividia, se você quiser, né, jogar junto com um amiguinho, e tinha até um movimento, eu lembro que você tinha que dar as mãos, pra fazer um especial lá, acho que vai aumentar mais velocidade. É aquele jogo que ele é ruim, mas é bom, eu não sei explicar direito, eu me divertia bastante. Um outro jogo que me divertia também, é uma série que tá voltando agora, né, tinha morrido, mas agora tá voltando, que é o spin-off de Fable, que a saudosa Lionheart fez pro Kinect. Inclusive esse daqui, durante, pelo menos até a publicação desse vídeo, é o último jogo de Fable que a gente tem, um spin-off bem mais ou menos pro Kinect. Esse não tem manual, inclusive, que triste. É um jogo on rails, você controla um carinha que ganha umas manoplas pra soltar umas magias, e, às vezes, você fica andando por aí com uma bruxa, uma bruxa que aparece na série Fable tradicional, e você precisa derrotar um vilão lá, um negócio assim. O interessante é que você tinha magias diferentes, que você soltava, flechas, fazia vários movimentos, e era legal, porque você podia jogar sentado, jogava pra você pegar uma cadeira ou uma cama, assim, sentado, e aí você controlava o seu cavalinho, ele fingia que era muito aberto, mas não era, né, é um jogo on rails, pra você ir soltando magias e tal, é bem meia boca, mas, eu vou dizer que não é muito ruim, não, inclusive, ele é muito bem dublado em português, eu acho que a... como é que é a palavra? O production value, o valor de produção desse jogo é alto, vale a pena você conferir, se você for muito fã de Fable, ou se você gostar de jogos de tiro on rails, porque é uma experiência diferente, você fazer com as mãozinhas e tal. A CIDADE NO BRASIL Agora, uma que divide muito, divide não, a maioria das pessoas odeia, um jogo que ficou super famoso, caraca, a Microsoft fez uma propaganda gigante, e todo mundo falou, caramba, vai ser o máximo isso, especialmente, né, o Kinect para hardcores, que é Kinect Star Wars. Kinect Star Wars, o que dizer sobre essa pérola aqui? Ah, isso tem manual, não, não tem manual não, porque eu não sei o nome de cartas. Bom, o Kinect Star Wars, o que dizer dessa bela pérola aqui? Ele é um jogo que ele... são vários minigames, na verdade, você tem um modo campanha, que é uma aventura até com dois jogadores, onde você controla um padawan, entre dois e três, né, acho que é entre as guerras clônicas, já. Também outro modo, que era o modo Rancor, que você controlava um monstro gigante para destruir a cidade, era um minigamezinho bem desse, o Godzilla, assim, que você destruir as coisas. Tinha corrido de pod, coisa de pod, inclusive, é o que melhor funcionava, você controlava assim, tinha total controle do pod, né, cada braço, você controlava um ladinho do pod, você sempre sentia o Anakin ali, acho que é o modo que mais funciona, assim, mecanicamente falando, é o modo que melhor funciona. E você tinha o saudoso modo de dança, isso é legal, porque é tipo uma campanha, você tá preso dentro do palácio do Jabba, e tem que dançar para sobreviver com as músicas, umas versões de música pop, trocando a letra para fazer referência a Star Wars, é uma tosteira que vale a pena. O modo Rancor é muito ruim, não vale a pena, o modo de dança vale a pena pela curiosidade, porque é o Dance Central dentro de Star Wars, como não gostar disso? A corrida de pod, mecanicamente, é bom, mas o destaque é a campanha, cara, a campanha cansa bastante, você tem que usar o corpo inteiro, né, fazer movimentos que, na maioria do tempo, não funcionam direito, né, a definição de movimentos do Kinect era um pouco limitada, eu não sei se a própria tecnologia não era tão boa quanto a Microsoft vendia, ou se não deu tempo para os desenvolvedores, de repente, pegarem ali as minúcias do Kinect, até porque, é uma coisa muito estranha, que, tipo, a campanha, você está controlando lá o padawan, enfrentando inimigos e tal, e durante a campanha tem alguns minigames diferentes, né, tem um modo de combate, que são os duelos, já que você tem que ir na direção certa para parar o golpe, mas tem umas sequências que são de joguinhos de nave, você controla a nave, tipo o Luke Skywalker, né, que pega a nave, pega os canhões da Millennium Falcon para disparar, e aí você controla a retícula, né, com as duas mãos, assim, e funcionava perfeitamente, você tem total controle do barulho, da mira, né, usando suas mãos, então sempre fiquei na dúvida se o Kinect era tão ruim assim para detectar movimentos, como ele é na campanha principal, ou se não deu tempo dos desenvolvedores, né, encontrarem um jeito de fazer melhor, fiquei na dúvida, mas o consenso geral desse jogo aqui é que ele é uma merda, mas eu gosto, eu acho muito divertido o Star Wars Kinect, cara, que dá para gerar de duas pessoas a campanha, você e um amigo seu se batendo do lado do outro, é muito legal, o jogo roda com 20 passos por segundo, você está dividindo ali toda aquela ação, e é uma, a gente dispara um de todos lá do jogo, é uma correria, mas, caramba, eu gosto desse jogo, eu vou recomendar, me processem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas para a gente encerrar, eu queria relembrar, eu tenho dois joguinhos aqui para a gente poder relembrar isso, que é a Microsoft também tentou parcerias com os estúdios para colocar modos do Kinect em jogos tradicionais, por exemplo, no Ghost Recon, que você, no Ghost Recon, Future Soldiers, foi o último que saiu para o Presença de Centro, esse jogo aqui você podia, deixa eu ver se tem manual, fiquei curioso agora, tem manual, modificar a sua arma, modificar a sua arma, né, para usar nas missões, usar no online e tal, e se você tivesse o Kinect, você podia mexer usando as mãos, ele abria a arma, assim, você pegava um item aqui, um item ali, juntava, não lembro de muitos outros jogos que usavam esses recursos aqui, agora, a maioria dos jogos que a Microsoft conseguiu enfiar o Kinect, usava o reconhecimento de voz, para você, né, usar o microfone para fazer alguma coisa, o FIFA, por exemplo, você podia, não lembro qual, o último FIFA, que foi lançado naquela época, na época do Kinect, você podia dar ordens, né, para os jogadores usando a sua voz, e, mas o que eu realmente joguei, usando esse negócio de reconhecimento de voz, foi o Mass Effect 3, está saindo agora o remaster, né, de toda a série, mas infelizmente não tem o reconhecimento de voz, que era muito legal, porque eu jogava o jogo com o fone, e aí eu ficava falando, dando ordens, né, para os parceiros, você podia usar para escolher os diálogos, se você quiser escolher, era muito mais fácil, assim, pela mãozinha, mas eu gostava de falar, essas coisas, você podia falar e ele escolhia a opção, e no combate também era legal, porque aí você podia dar ordens, né, tipo, Liara, faça tal coisa, e aí ela fazia durante o combate, assim, não funcionava muito bem se você estiver jogando com a TV, o som do alto-falante, né, porque quando os personagens falam os nomes um dos outros, o Kinect capta e faz a parada, e não dá para jogar, desse jeito, mas jogando com o fone funcionava, mas é interessante, o Kinect foi um ponto muito fora da curva da Microsoft, né, literalmente, acho que praticamente um Sega CD, né, aquele, para dar mais vida útil, né, geração 360 durou, por que, 10 anos, uma geração longa, o Kinect fez parte aí para aumentar um pouco, vendendo mais de 10 milhões de unidades, foi um sucesso comercial, e teve alguns jogos aí, nada muito, nossa, né, o jogo que você precisa jogar no Kinect, não tem, mas dá para se divertir, bom, essa moda acabou por enquanto, né, o pessoal agora está tentando aí no VR, a Sony vai lançar o PlayStation VR 2, não se sabe o que a Microsoft vai fazer nesse campo, se vai ficar só no Xbox One mesmo, aqui, ó, mas, vocês gostaram de relembrar um pouquinho da história do Kinect? Eu achei interessante, boas memórias vieram aqui jogando, é, comente aí seu jogo favorito, se você jogou no Kinect, o pior jogo, se você não concorda comigo, eu gosto de toda essa porcaria aqui, mas, é isso aí, vamos continuar essa conversa aqui nos comentários, e entre lá no site, é tudodiscoito.com, live do Fadini também no twitch.tv.ffadini, quando ele joga, não sei, ninguém sabe, ninguém sabe, mas, deixa em salvo lá, um dia você assiste, bom, então, muito obrigado, galera, se você assistiu no vídeo até aqui, um abraço.